Eu não vou embora Eu não vou embora E não me chame não, viu? Não me chame não, viu? Se não me chame não, viu? Se venha, venha, venha E não me chame não, viu? Não me chame não, viu? Se venha, venha, venha Venha, venha, venha Quebrou, venha Quebrou, venha Samba pra ser puta Tem que ser pampageada Que isso ninguém é esse É, camaradas Boa na festa amanhã Sem dar porrada Que isso ninguém é esse É, camaradas E não me chame não, viu? E venha, venha, venha Se venha, venha E venha, venha Se venha E venha Mas se você quiser Tudo mais emocionante, olha o balanço Pega-me o balanço Pega-me o balanço many balanço aqui Pega-me o balanço Senhor, Senhor, Senhor Grave do beat Bota a mão em No escurinho escurinho 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 Do bichurinho, do bichurinho Do bichurinho, do bichurinho Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Chora-se aí na rua Eu não vou embora Até quebrado E a fios do bichurinho Fios do bichurinho Bairemos Tchau, tchau.